Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo, hashtag sextou e nova atualização para raridades do LOL, volta de 60 skins por tempo limitado, 8 novas cromas raras, tira dúvida da loja mítica e recados importantes para a comunidade, bastante coisa para mostrar para vocês, espero que o conteúdo seja útil e bem informativo para todos, tentei responder todas as perguntas dos inscritos e mostrar as próximas atualizações, então se puder deixar um like e se inscrever aqui no canal do Notting Games, eu agradeço demais, um beijão. E é o seguinte, a inscrita Kiss Underline Mab relatou um bug onde está aparecendo uma mensagem na hora que ela seleciona o campeão do LOL, falha ao conectar no servidor do League of Legends. Alguém aqui está com esse bug ou algum outro bug para jogar o LOLzinho? Deixa aqui nos comentários para a gente ficar sabendo e com exceção do envio de ticket, eu não tenho uma orientação sobre o que fazer para resolver os bugs. Sobre o assunto bugs, o que eu tenho de novidade é que a Riot explicou que algumas missões do modo enxame não eram possíveis de se completar, a Riot se posicionou dizendo que todos esses bugs no enxame vão ser solucionados no dia 31 de julho, resta esperar que a Riot também resolva os bugs para jogar um LOLzinho e que tem muita gente reclamando. No dia 31 de julho chegará na loja as skins Esquadrão Anima 2024 para Trox, 1820RP, Leona, Yasu, Lau e Ibrahim, 1350RP cada já que são skins épocas. Também nesse dia 31, teremos uma nova atualização no LOL trazendo as raridades por 250 emblemas cada de ícones mais bordas para Yasu, Briar, Leona, Trox e Lau e Ibrahim. Provavelmente também será possível comprar cada ícone mais borda por 550RP. Assim como é possível para as outras skins Esquadrão Anima, o Rioter Alex Kott no Twitter confirmou que existe um bug na borda para a Serafine. O animal dela não é para ser um coelho, no PBE só falta corrigir a borda da Lau e que está com o coelho ainda. Imaginem que nesse dia 31 de julho vão corrigir a borda da Serafine para ficar desse jeito e lançar a borda dos outros campeões da maneira correta com o animal certinho. Sobre a Leona Prestige, ela é exclusiva por 2.000 emblemas do passe, não vai chegar por 125 essências míticas. Além disso, a Riot confirmou quais são as 5 novas cromas raras por 300 emblemas cada das novas skins de Esquadrão Anima. No caso do Aatrox, Ilaui, Leona, Briar e Uiasu. Sobre a Leona, a Riot inventou uma segunda croma por emblemas dela. Se a Riot não decidir inflacionar o preço de última hora, é para a croma também custar 300 emblemas. Lembrando para vocês que nada vai sumir da loja de emblemas quando chegar toda essa atualização. O passe Esquadrão Anima vai se encerrar no dia 20 de agosto. O inscrito Lizou me perguntou como obter essa nova croma da Hexai, já que ela ainda não chegou na loja. Essa croma deve ser rara e de obtenção exclusiva nos sorteios dos parceiros da Riot de skin, mas croma exclusiva para a comunidade do LoL. Outra croma que aparece como rara no PBE é essa Esmeralda da Ilaui, que na teoria deve ser obtida exclusivamente através dos sorteios dos parceiros da Riot para a comunidade também. Bem, se a Riot não mudar nada de última hora, os sorteios da Hexai devem começar em agosto e os da Ilaui mais provavelmente para o mês de setembro. Eu vou receber alguns códigos para sorteio, então isso chegando eu tento avisar vocês em algum vídeo aqui do canal. Outra forma de obtenção dessas duas cromas raras é comprando por 10 mil essências azuis cada quando elas ficarem disponíveis na loja de essências azuis. Um inscrito, KLZ7697, me perguntou sobre como farmar a skin do Yasuo de Prestígio. Então vamos para um resumo de algumas novas lojas míticas bem rapidinho para vocês, até para poder responder ele. Saindo da loja mítica na data do dia 14 de agosto, a VN200, a Trox 150, a Brand 150 e a Senna também 150. Só tem como farmar essas skins com o passe de esquadrão Anima. Skins disponíveis na loja mítica do dia 14 de agosto até 11 de setembro, nenhum passe novo chegará até o dia 11 de setembro. Então por isso só dá para farmar essas skins com o esquadrão Anima. Yasuo 125, Kaizen 750, Fiora 150, Kiana 200, Karma 100, Nautilus 100 e os Erafo Cristalos Indômitos. Voltando no assunto de cromas, a Riot confirmou que o Paikirreira das Cinzas voltará na rotação da loja mítica do dia 11 de setembro. Provavelmente vai ter um novo passe para a farm de todas as skins. Soraka 750, Talon 150, Sete 150, Akali 200, Paikirreira das Cinzas 125, N-Rectex 125 e a nova skin do Nautilus. Cristalos Indômitos no preço de 100 Essências Míticas. As notas de atualização mencionam que voltará a croma mítica por 40 Essências Míticas do Paikir. Está escrito bem aqui no caso. Sobre a volta de outras cromas míticas como a da Senna, a Riot não se posicionou. Então pelo visto não vai voltar nem tão cedo. A última rotação da loja mítica revelada pela Riot foi do dia 9 de outubro até 6 de novembro. Com a Miss Fortune 150, Dig 150 e Chaco 125. A quarta skin em um lugar está dizendo que vai ser do Lissin por 200 e no outro está dizendo que vai ser da Riven em 200 Essências Míticas. Não dá para saber qual é a informação correta. A gente sabe só que vai ser Lissin ou Riven. O inscrito Leviathan ZC me perguntou quando as skins da FPX e do Mundial voltam. As skins campeonato de times campeões do Mundial não voltaram na loja em maio na época do MSI. Por isso é provável que para 2024 essas skins só voltem na época do Mundial. A data exata da volta dessas skins, mais de 50 no caso diferentes, deve ser dia 25 de setembro. Lembrando que as cromas de times são super raras e por isso nunca voltam para a loja. Não dá para comprar. Espero que o vídeo tenha resolvido todas as dúvidas de vocês. E se puder não esquece daquele curtir e de se inscrever. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!